Estou aqui com o Pato e com o Pabllo, né? Todos dois com o P. Todos dois com o P, né? Então aconteceu o seguinte, no meio lá tem o desafio da tirolesa e a gente não sabe se o Pato vai ou não vai, tá? Esse suspense aí. E eu não podia ir por causa do meu peso, né? Legal isso, né? Fazer o quê, né? Não pude. Eu tenho o peso máximo, o peso mínimo e eu não pude ir. Uma das pessoas que quer participar da nossa gravação se chama Saulo Garcia. Por alguns motivos, né? Ele não pôde participar. Agora na velha barreira. Isso aí, ele não pôde participar. Então a gente ficou com o desfalque? Claro que não. Botamos o pessoal do quê? Da nossa equipe. Quem foi? Esse menino aí, bonito. Só que aconteceu o seguinte, no meio da gravação a gente dá aquele tempo que a gente consegue relaxar, a gente aproveitou a cachoeira. Aí o que é que me acontece? A gente vai ver esse vídeo junto. Traz aí pra mim. Coloca na tela. Olha o que que aconteceu no vídeo. Olha que vida difícil. Olha a cachoeira, começa lá em cima. Vem descendo, vem descendo, vem descendo. Trouxe até o pato rouco hoje. Caiu o pato rouco. A barriga do Jeffim. Eu quase caí. Olha o Marco, nosso diretor. Essa é a nossa vida. Aí, seu Pablo, caiu. Caiu. Vamos lá. Agora o que eu quero ressaltar nesse vídeo. Primeiro, a barriga do Jeffim. Olha aí. A barriga da criança. E ele é magro. Agora eu não sei da onde que vem essa barriga. Eu acho que ele tá de 18 meses. Tá, dá por aí. O fio é de elefante. O fio é de elefante. Ou ele é um jumento. Às vezes ele é... Ah, é um fio é de jumento. Então, o segundo ponto. Eu quase caí. Você repara no vídeo aí, eu quase caí. Terceiro ponto. Agora eu vou mostrar o Pablo. O Pablo cai. Ele caiu. Doeu? Não. Não, tranquilo. Que bom, tá inteiro aqui. Aí, o quarto ponto. O pato roco e a inspiração dele de olhar pra trás, ver o Pablo no chão e falar É, migui, caiu, né? Ele olhou, virou e foi embora. Tipo, ignorou o Pablo. Tô com medo de cair também, rapaz. Aconteceu assim. É, migui, tu caiu, né? Olhou pra ele. É. E foi embora. Tipo, você precisa de ajuda, né? Não, pai. A pessoa só cai também, rapaz. Deus me livre. O que aconteceu? Ele se abandonou no vídeo. Ali que a pedra escorrega a dia. E além do mais, nós tínhamos uma amarrada de uma aranha ali na pedra. Não, mas o que acontece é o seguinte. Peraí, vamos pincar. Você viu o menino cair. Vi. Aí você olhou pra ele. Eu olhei pra ele. Ele sai fora, eu falei. Eu vou sair fora. Vai que ele te segura, né? Vai que eu caio também. Aí pronto. Aí piora mais a gente. Mas o mais engraçado é que você virou pra ele e falou assim. É, migui, caiu mesmo, né? As pedras escorregam a dia. Então eu tentei medo de andar ali. Você vê que eu só morri o pé na água da cachoeira. Mas você não teve a preocupação ali de pegar ele, ajudar a perguntar? Mas naquele momento eu só pensei em correr. Ah, mas eu vou sair fora, porque o negócio tá feio. Você virou pra ele. Olha, vamos botar assim. Você olhou pra ele lentamente e falou. Ó, migui. Caiu mesmo. O homem já leu uma dor. Não, e você no vídeo fala. É, caiu, né? Vira e vai embora, tipo. Ah, meu Deus do céu. Ah, pato. Você tava com medo de cair também, né? Fico assim, mas se eu caio, rapaz, eu sou mais velho que ele. Entendi. Ele é novo, ele cai. O pato rouco é o primeiro pato que não nada. Não nada, não sei nadar. O único pato que não sabe nadar sou eu. Nem no banheiro de recém-nascido lá. Não, eu fiquei com medo. Porque ali se eu cair ali, eu me afogo, né? Tem um salva-vida lá, mas se eu salvo ou não salva-vida o homem, eu fiquei com medo. Se já fosse uma salva-vida a mulher... Eu ia dar riscado. Mas vai aquele que eu queria te dar um beijo boca a boca lá pra... Não, eu não vou fora, eu não vou não correr o risco deles, rapaz. Não é, nunca se sabe, hein? Não, nunca. Mas aqui, te fazer uma pergunta. Você gostou de descer na tirolesa? Gostei, foi maneiro. Foi? O pato desce ou não desce? A gente vai ficar com essa dúvida? Não é possível, hein? Então, cara, confira na matéria, né? É, vou fazer o seguinte, continue então a matéria aí. Fizemos só pra mostrar esse vídeo do Tom, porque eu achei muito engraçado. Tinha que rodar o nosso programa. O que o público acha? O pato desce ou não desce? Desce ou não desce? Vai no facebook.com, facebook.com barra new space. Aí você vai lá, coloca lá, new space, tal. Ou você no new space pra você participar do nosso programa, que a gente lê todas as mensagens. Hashtag, pato desce ou não desce? Se você acha que o pato desce, pato desce. Se o pato não desce, pato não desce. O pato não desce. É, porque é um negocinho, até eu não sei se eu desci ou não. Mas você também não sabe, né? Eu já tô ficando em dúvida, porque tá todo mundo perguntando. E eu com aquele sol na cabeça, aquele troço todo lá. Eu vim dormindo dentro do ônibus, eu fiquei vermelho com o pimentão. Pimentão maduro e vermelho. Ah, é, né? Pimentão e vermelho. Mas depois que ele maduro, ele fica vermelhado. Ah, então tá bom. Bom, vamos continuar então, a matéria. Em Balneário Três Quedros, lugar lindo demais. Visita lá, Balneário Três Quedros no Facebook, pra você conhecer o local. Marcar a sua agenda com o pessoal, marcar aquela... Você vai com a família, vai com o tio, vai com a tia. Você tem sogra? Não. Você tem sogra, pato? Eu tenho sogra. Leva a sua sogra no Balneário Três Quedros também. Eu acho que ela merece. Merece, não merece? Merece, merece. E a dona tava... Rapaz, a mulher minha não merece não, porque ela tá igual a caninana lá. Tô brigando contigo, né? Nossa senhora, rapaz, tá igual a surucucu. Ela tá muito brava. E a mulher, rapaz, soltou a pombada na pausa. A gente carregando o peso, a mulher falando pelos cotovelos. Eu fui, meti o fumo nela de brincadeira. Aí a mulher perdeu a linha. Ela falou, você que quer ser artista? Ela meteu o palpete no balde. Eu falei, filma ela aí. Ela tem medo de câmera. Ela tem medo, não faz nem que o pessoal vê ela. Tem medo que ela se esconde. Eu falei, então, se você se escondia debaixo da câmera, o pessoal não viveu. Aí o pessoal viu ela. Aí eu fui falar sacanagem com ela, ficou bravo. O cavalo de saci é o seguinte, sofre demais. Porque o saci é perverso. Ele só tem uma perna. Só imagina se tiver essas duas. Ele muda no cavalo, ele lança as crias no cavalo. E o cavalo tem que correr como o vandaval. O cavalo faz muito. O cavalo tem que subir o morro, descer o morro. O cavalo de saci. O cavalo de saci, então eu que sou o cavalo de saci. Como é que é a produção? O saci é ela? Ah, rapaz, aí que eu não sei. Ah, tá, entendi. A produção tá soprando aqui o que que é essa canção. Deixa isso que é. Vamos, 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 continua a matéria aí, vai. O negócio é comigo mesmo, eu vou descendo a tiro uma vez. Eu sou um cara enjoado demais. Quando eu falo que vou, é porque eu vou mesmo. Comigo é na enhanha, é, eu vou mesmo. Vou montar em riba desse troço, vou despencar lá de riba pra cá, de uma altura medonha. Mais de 50 metros de altura. Foi comigo que não tem conversa não, não tem enhanha, não tem nada não. Eu monto lá e vem embora. Não, mas vai mesmo, né? Vou descer, ó, rapaz. Comigo 50 metros de café de quinto. É só chamar. Eu já fiz curso de dublê, pra andar em cima de avião pendurado. Como é que eu não vou andar na tirolesa? Eu já fiz curso pra dublê. É, comigo é assim, meu filho. Eu preciso, eu furo desse negócio até sem equipamento. Eu desço agarrando, é na mão. É na mão, comigo é assim. Eu agarro no dente, naquilo ali, desço, ó. Opa, você vai ter que descer, pa. Comigo eu desço. Não, você vai descer mesmo, então? Não. Você tá afirmando que você vai descer, você vai descer. Não, mas não tenho. Vão do equipamento, você vai ver. Não, vão descer então, a gente vai subir você, você vai descer. Nós vamos subir. Eu tô falando sério, você vai descer mesmo. Nós vamos subir lá no morro. É, mas você vai descer. Não, eu vou descer andando. Não, o pato ouroco vai descer. Não, não. O pato ouroco vai descer de tirolesa. Não, não, tirolesa. Só caí de andar. Deixa a mão de a gente colocar aqui. Uma mão só, atravessa, rapaz. Só você jogar o corpo pra um lado, só pra poder. Só pra te dar, é só pra te dar equilíbrio. Eu prefiro passar dentro d'água, não tem perigo, não. Não, você vai passar em cima da pingueira. Eu vou atravessar pro lado de lá pra... Pingueira vai ter um medo, hein. Vai virar a gente de cansetada. Poxa, eu tenho problema aqui, rapaz. Bota a mão no cabo de cima. Isso. Abre o braço. Só por isso. Agora, pato, te dou essa ajuda aqui. Nossa senhora. Vai andar de bicicleta, pato. Mas não perece, tá ficando em d'água. Nossa mãe, pato. Aê, pato, porra. Pô, tô bom mesmo pra ter uma. Foi bom. Isso aí, pô. Tô indo bem, hein. Obrigado. Só seguir reto. Comigo é assim mesmo, rapaz. Eu andando nessa mata, eu lembro. Eu matava o leão. Teve uma vez que eu matava o leão. Foi na mão. Foi na mão. Foi na porrada. Porque o leão veio, eu tinha uma arma. Eu embolei com ele e matei o leão. Tô na barra da portada. Cheguei no fim, galera. Tá logo ali, ó. Agora vambora. Vamos ver se o pato vai ou realmente não vai. Vambora. Tá pensando que eu não vou. O pato é macho. Só que eu tiro de lenta lá o cabo, galera. Eu mudo ali, eu desço lá, rapaz. Em dois segundos. Comigo é assim. Ó, a dificuldade toda é pra subir andando. Mas pra descer agarrado, isso aí é mole pra mim. Esse filme que o cara se faz, ele vem, o dublê. E se eu ando avião. Esses aviões já estão que andam nas alturas. Eu fiz. Eu fiz o curso. Fiz o curso. Paraquedista. Isso, paraquedista. Essas coisas. Aí. Confira, com a minta aí. Agora não tem mais jeito, né? Tem que ir, né, mano? Isso é carajoso. Aí, é só deixar, né? Na perna. Já tá filmando aqui, ó. Já? Corre risco de parar no meio do caminho? Não, não para. Por isso que a gente estabelece de 40 a 90 quilos. Entendeu? Acima de 40, abaixo de 90. Não, tá ligado? Não, não parar no meio do caminho. Senão, eu vou ter que subir lá e te tirar lá em cima. Se ele parar no caminho, eu subo lá e tiro ele de lá. É, comigo é assim. Porra. Eu vou ter que subir e te resgatar ele. O equipamento você quis pôr lá embaixo. Não, mas comigo eu põe aqui em cima. Mas comigo é assim. Comigo não tem tempo ruim, não. Eu desço com isso aí até sem equipamento. Eu desço pendurado nisso aí. Eu boto chinelo na mão e tento com isso aí. Comigo é assim, não é, Miguel? Eu já vi, eu já vi o que é seno. Eu já vi. É na rusticidade. É, comigo é assim o negócio fácil pra mim, não dá não. Eu vou te inventar. Nossa senhora. Ele é louco que ele gosta mesmo, ó. Rapaz, ele é louco mesmo. Eu vou. Aí, Fato, ele é macho, não é? Ele é macho. Ele é macho. Tá chegando só vez, hein? Eu tô pequeno em mim, eu moro de jeito pequeno em mim, rapaz. Amiguinho, mas eu acho que não vai dar certo isso não, hein? Parou, parou. Eu não quero ser igual o João Kleber, né, cara? Que cara chato. Parou, 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 parou. Não, psiu. Eu não sei se o Pato Roco vai pular, mas o programa tá acabando. Então a gente vai poder falar só semana que vem se o Pato Roco pula ou não pula. O que você acha da hashtag aí? Pula Pato ou não Pula Pato? Você que sabe. Cuidado, hein, gente. Se o Pato Roco pular de lá, pode infartar o véio, hein? Vai, ó. O Pato Roco tá aí com seus 150 anos, chegou em Paraníba do Sul junto com os bravadores e tudo e mais. Bom, finalizou o nosso programa. Quero agradecer a sua audiência, mas deixa eu dar um recado rápido. Eu quero agradecer o pessoal que tá nas redes sociais mandando mensagem pra gente. Muito obrigado, eu tô acompanhando as redes sociais. E eu tenho que falar aqui também do evento que vai acontecer dia 6, sábado. O Tom teria a festa. Por isso que eu tô aqui na Show FM e tal. Eu vim aqui te dar um papo rápido, porque o Tom teria a festa 2 vai ter, olha só. Deixa eu acompanhar aqui. Diretor, por favor, coloca aí a foto aí. Eu vou te quebrar, viu? DJ Jonatas, DJ Marquinho, DJ Felipe Carmo, DJ Diego Soares, Lenique Vieira e DJ Gaguinho. E sabe quanto que vai tá saindo a Brama, irmão? A um real. É isso mesmo. A Brama tá saindo a um real. Mas na moeda, você tem que levar a moeda. Se você for no evento, leva a sua moeda de um real pra você beber a Brama a um real, tá ok? Lá no social, dia 6, Tom teria a festa 2. É uma promoção da Show FM, da JPS Comunicação, do Jornal de Paraíba do Sul. E você tá convidado, tá ok? Eu quero mandar um abraço especial pro meu irmão, amigo e irmão Juninho, né? Presidente do grupo JPS. Mandar um abraço também pra Carol e desejar eles um 2018 com muitas vitórias. Um beijão pra vocês e tamo junto com essa força que Deus tá nos dando aí com essa união pra gente vencer junto esse 2018. Um abraço pra vocês. E deixa eu falar um negócio legal pra você. Olha só, dia 28 nós vamos voltar pro Boneado Três Quedas. Esse lugar lindo que a gente fez o programa hoje. Mandar um abraço pra anelente, tá? E se você for no dia da gravação ou se você for junto com a gente, tá? Você vai tá pagando aí 50% de desconto na entrada. É isso mesmo. Se você for, você aí que tá assistindo o nosso programa, quer ir em Balneado Três Quedas, vai no dia 28 de janeiro, leva a família, vai com 5, 6 pessoas, leva todo mundo. E fala assim, ó, eu vi no programa do Philips Tão, no New Space, que vou ter 50% de desconto. Convoca a galera pra vocês poderem vir, tá bom? Balneado Três Quedas, dia 28. Agora vamos, Marco. Bota uma imagem aí do pessoal nas redes sociais pra você curtir a nossa página no Facebook. Bom, vamos finalizar o nosso programa com mais um pouco de Marco Lacerda. Gostou do nosso programa? Deixe seu like. Aviso seus amigos. Transmissão ao vivo no New Space oficial, tá? No nosso Facebook. Luiz Cabra Edição, obrigado também a toda a galera. 2018 é tudo nosso, né, amigo? Vamos com tudo. E olha, tá vindo o bloco do New Space. Fica ligado lá na nossa página. Fica com Deus. Tchau! E desculpem o que exigei. E perdoe o traje de mangueiro, de camisa larga e boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz três dias que eu vou por mim. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas não vou aceitar levar o não pra cá. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. E Deus me cura lá fora do pincel.